E aí galera, beleza? Aqui é o Luquim e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das minhas facas favoritas no CSGO Que são as skins de faca Butterfly Acho que todo mundo concorda que hoje a Butterfly é uma das melhores facas do CS Então se você tá em busca de comprar uma nova faca, seja ela uma Butterfly ou não Acredito que esse vídeo vai ser um bom guia pra você entender quais são as melhores facas pra se comprar hoje Pensando na valorização delas no futuro Basicamente se você quer montar um inventário que daqui a um ano vai valer o dobro ou talvez até o triplo Então assiste esse vídeo até o final que eu vou dar várias dicas valiosas pra vocês aí a respeito de skins Doppler Você quer ganhar skins de youtubers famosos? Nós temos o guia pra você Abra caixas especiais, ganhe you points, troque por skins, balance, game ou case opens com seu youtuber favorito Skin Club Bom galera, uma combinação que não tem como dar errado né, vamos discutir Butterfly mais Safira Fala sério manos Apresento pra vocês a minha nova faca, uma Butterfly Safira Dessa vez não tem suspense não Agora acho que a gente chegou num nível aí Onde a gente tem uma das melhores facas do Brasil Meu Deus Eu sei que vocês devem estar muito curiosos pra saber a respeito do float dessa Butterfly Safira Vocês devem também estar bem curiosos pra saber quanto que ela vale e se tem algum outro colecionador de skins brasileiro que tem uma faca melhor ou não Mas antes de tudo eu só queria começar falando o seguinte Não importa se tem ou não tem outro colecionador que tenha uma faca melhor ou que tenha uma faca pior Galera, a gente tem que deixar isso um pouco de lado e tem que parar de pensar um pouco a respeito disso Eu acho que agora chegou a hora de eu revelar pra vocês os meus planos e meus planos são um pouco maiores agora Um pouco mais ambiciosos e eu quero incluir vocês junto comigo nisso Eu acho que o nosso plano não pode ser simplesmente ter o maior inventário do Brasil Não, a gente tem que focar em ter o maior inventário do mundo E eu não conseguiria nada disso sem vocês Então muito obrigado E a minha forma de retribuir é soltando diversos sorteios pra vocês aí no canal E também em todas as minhas redes sociais Então a partir de hoje não vai ter sorteio só aqui no Youtube Também vão ser sorteios lá no Twitter, lá no Facebook, lá no Insta Participem das minhas redes sociais, simplesmente interajam com as postagens Que eu vou chamar alguns de vocês de vez em quando por mensagem privada E vou dar algumas skins de graça Hoje eu depositei 100 dólares do meu dinheiro no cs.money E não é patrocínio, não é nada, tá? Eu simplesmente escolhi esse site Porque é um site fácil de retirar algumas skins E esses 100 dólares eu vou retirar em skins pra dar pra vocês Basicamente eu quero distribuir essas skins aí nos próximos 7 dias Daqui 7 dias quando essas skins liberarem Eu já quero ter aí vencedores pra todas elas E enviar diretamente pro inventário de vocês Eu sei que às vezes a gente demora um pouco pra enviar as skins E os vencedores dos sorteios ficam ansiosos Mas infelizmente essa é a política da Valve Você tem que esperar 7 dias pra trocar a sua skin Se você acabou de receber ela Mas não fiquem preocupados não Eu vou adicionar mais 100 dólares no cs.money Logo depois de eu retirar essas skins aí E já vou pegar mais skins pra vocês, tá bom? E assim que elas estiverem liberadas Aí eu vou fazer sorteios relâmpagos Principalmente lá no meu Twitter Onde eu simplesmente vou escolher um vencedor E enviar pra ele a skin na hora Bom galera, eu sei que todo mundo sonha em ter uma faca Então eu vou fazer o seguinte Eu retirei lá do Skin Club Essa faca Gut Pra dar pra vocês no vídeo de hoje Tudo que vocês precisam fazer É tirar uma print desse vídeo Com o like E me enviar lá no Instagram É só enviar na minha DM E 24 horas após a publicação desse vídeo Eu vou escolher aleatoriamente Vou fechar os olhos Rolar pelas minhas DMs do Instagram E pegar uma pessoa que vai ganhar essa faca Se você quer participar de mais sorteios De facas e inventários completos Confere a playlist que eu tô fazendo Lá no Skin Club Todas as skins que eu pego no Skin Club Eu sorteio pra vocês E sempre dá mais ou menos Em torno de mil reais por vídeo Às vezes a gente perde E dá um pouco menos Às vezes a gente ganha e dá um pouco mais É a sorte Então confere todos esses vídeos aí Eu vou fazer os sorteios nesses vídeos Durarem um pouco mais tempo Pra vocês poderem participar Às vezes é de 48 horas Mas às vezes eu vou fazer também de 7 dias Antes de mostrar pra vocês O float da minha Butterfly Safira Eu quero fazer esse react aqui Ao vídeo do Sadoc Que foi o brasileiro Que conseguiu tirar Essa Butterfly Safira Dentro de uma caixa Então conta comigo Essa foi a primeira caixa Que ele abriu Eu não sei nem que caixa que é Ele tá abrindo Caixa Spectral 2 E caixa de luvas Ó, essa é a segunda caixa Que ele tá abrindo Detalhe O vídeo dele tem 20 minutos Eu acho que ele vai abrir Sei lá, umas 50 caixas Ah lá, agora ele começou A abrir caixa de luva Detalhe Essa é a terceira caixa Que ele abre Os cachorros latindo no fundo Ó, pegou a dobereta A quarta caixa que ele vai abrir Spectral 2 Olha isso, mano Tira Meu Deus Para tudo, mano Não, para tudo Em quatro caixas Ele conseguiu A faca Doppler Mais cara Do CSGO Não, não é possível A reação dele é muito boa Eu quero ver a reação do amigo dele Eu quero ver Eu dropei uma safira, Luiz Uma butterfly Olha aí, olha aí Eu tô te mandando WhatsApp Eu te mandando WhatsApp Eu gravei Eu gravei Eu dropei uma safira, mano Quanto vale isso aqui? 15 mil? 15 mil? Luiz, eu dropei uma safira Luiz, eu nunca tive Esse vídeo é épico Bom, pessoal Agora Acho que vocês já conseguiram Ver ali pela reação dele Que a butterfly safira Tem dois zeros após o ponto E deu pra ver também no vídeo Que ele não tinha intenções De ficar com a faca no inventário dele Então, sim Eu comprei essa faca dele E eu vou confessar pra vocês Que teve até meio que Um leilão por trás desse negócio Mas resumindo Ele postou esse vídeo Dia 4 de abril E logo então Eu e minha equipe A gente já ficou sabendo Dessa faca E a gente já inspecionou ela Dentro do CS Pra ver se era bonita ou não Porque não é importante Apenas o float de uma faca É mais importante também Se ela tem Ou não tem Muitos pontos escuros E manchas Continuando Desde o primeiro dia A gente já sabia Que ia ser difícil De conseguir comprar essa faca Porque tinham mais pessoas interessadas Acredito que desde o primeiro momento O Gui O John Peter E o cachorro Tavam um pouco interessados Nessa butterfly safira Mas por algum motivo Do destino Ou não Eu não sei Se esse negócio de destino Influencia ou não Influencia em porra alguma Fim da história A butterfly safira 0.002 Hoje a melhor butterfly Do Brasil E está no nosso inventário Pessoal Palmas Bota palmas aí pra mim Pode botar palmas Pelo amor de Deus Puta que pariu Parabéns Vamos fazer uma busca aqui Entre todas as Butterfly Doppler Safira Do mundo Pra gente saber exatamente Em qual posição aí No ranking A nossa faca está E achei aqui já pessoal 11ª do mundo Ou seja Existem apenas 10 butterflies safiras Com float menor Do que a minha Olha lá Nossa bandeirinha aqui Aí sim hein Eu vou descer um pouco aqui Pra ver se eu encontro Outro brasileiro Nesse float Mas eu acho que É Eu acho que .00 Não tem nenhum outro brasileiro não Acho que é a única Butterfly Safira .00 Era um inventário nacional Ah e talvez vai ter uma galera Que vai pensar Pô meu E as facas esmeraldas E a carambite esmeralda A minove esmeralda Não são mais caras Que a butterfly safira Minha resposta pra vocês É a seguinte Não são Hoje a butterfly safira Valorizou tanto Que ela vale mais Do que qualquer outra Faca esmeralda Vou usar só aqui Pra exemplo O wiki do CS Money Onde o preço da butterfly safira Não está de track Tá em 6.400 dólares Enquanto a carambite Esmeralda Não está de track Tá em 5.400 E a M9 esmeralda Em 5.698 Olhando ali Nas stat tracks Também a butterfly safira Ganha 7.188 Contra 6.984 Da carambite esmeralda E 6.023 Da M9 esmeralda Então Hoje Eu posso falar Tranquilamente Que das dopplers A butterfly safira É a mais cara Porém não é A faca mais cara Do mundo Calma lá A carambite Quinson Web Factory new stat track É mais cara que ela A M9 Quinson Web Stat track Factory new Também é mais cara que ela E diversas facas blue jam São muito mais caras Do que todas essas aqui Que eu falei E aí Qual que você acha que deve ser A minha próxima faca Ultra rara Do meu inventário Deixa aí abaixo nos comentários Pode deixar várias ideias aí De facas legais Pra eu pegar Só que tem que ser faca Melhor do que a barata safira Fica o desafio pra vocês Qual que vocês querem A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Tamo junto Falou